E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Erika Silveira sobre a coleção Marcel Benedetti. Livros que falam dos animais, da espiritualidade dos animais, como eles vivem aqui na Terra, como eles se situam na espiritualidade, enfim, como curar animais. Toda uma literatura voltada para os animais. Bom, Erika, a gente terminou o segundo bloco falando do respeito aos animais. Eu acho que a gente pode falar do respeito aos animais, ao mesmo tempo, existe um certo conflito, não sei se é um conflito, mas uma certa... Divergência. Divergência. Ser vegetariano, comer carne. Vamos falar também um pouquinho disso, porque eu acho que os extremos não ajudam em nada. Não, acho que a gente não tem que ser o extremo em nada. Em nada, né? O caminho do meio. A gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que é certo, né? Se a gente acredita que esse respeito aos animais é ser vegetariano, que a gente consiga praticar. Se a gente ver, por outro lado também, que os animais também podem alimentar, que eles têm esse papel, também. Mas nada de abusos, né? Isso. Eu acho assim, muitas pessoas ainda têm necessidade da proteína animal. Então, isso faz parte, tanto que lá no Livro dos Espíritos... Aborda essa questão. Aborda essa questão. Que isso é possível. Mas que um dia, quando a gente evoluir mais, a gente vai conseguir... Nós estamos começando nesse caminho. Sim, existe um grande movimento hoje, né? Que está lutando pela causa animal. Inclusive, muitas pessoas se tornando vegetarianas. Os jovens, crianças. Então, existe um movimento nesse sentido, né? É, e assim, a gente também não pode querer achar que quem é vegetariano é superior àquele que não consegue ainda, né? A condição moral é que diz, não é? Jesus disse, aquilo que sai pela boca, e não aquilo que entra pela boca. Não adianta você não comer carne e proferir palavras venenosas contra o outro. Pois é. Então, eu acho que isso é uma coisa... É de cada um, é de cada momento, é de cada grau evolutivo das pessoas, né? Nós... A gente tem que pensar. É, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou insuficiente renal e eu não posso comer proteína. Mas você não pode, né? Não, mas nunca dei muita importância a isso. Isso não é a prioridade da minha vida, né? Então, por quê? Porque eu já não tenho essa necessidade, né? E hoje, mais ainda, né? Que eu diminuí, às vezes... Eu não me considero uma vegetariana, mas não me considero uma pessoa... Uma carnívora. Uma carnívora. Eu há 20 anos não como carne. Eu fiz essa escolha pessoal, mas foi pessoal. É, mas é uma coisa que é de cada um, é da sua necessidade, é do seu entendimento e que cada um vai chegar no momento certo pra eliminar isso da nossa vida. Nós não vamos precisar. Talvez num grau mais evolutivo a gente não precisa mais disso. Da mesma forma que os animais também passam por evolução dentro das espécies, né? E isso também na coleção é abordado. Essa evolução nos reinos, né? No animal ele também. Tanto é que existem animais com grande grau de avanço e inteligência. Outros que ainda precisam caminhar pra aquilo. Pois é, eu acho assim, tem pessoas que se dizem amantes dos animais, mas elas participam daquelas vaquejadas, daquelas coisas que judiam nos animais. Isso não é gostar de animal, né? Ah, eles não são maltratados. São maltratados. Muitos animais maltratados. Isso não tem necessidade. Você assistiu um espetáculo desse, você tá participando. Então, né? Você tá sendo conivente com aquilo, né? Sim. Então eu acho que isso a gente precisa mudar. Nós não precisamos de nos divertir com o sofrimento dos animais, né? Agora, se você ainda tem a necessidade do alimento, que ele seja... O seu alimento. Regrado, né? Mas que também essa matança não seja por ganância. Sim. Que seja um abate... Mais consciente. Mais humano, né? Mais humanizado. Porque hoje o abate não é muito humano. Não é? Então eu acho que nós precisamos... Nós estamos pensando muito mais no enriquecimento do que no alimento em si. Sim. Porque um animal abatido agressivamente, ele traz um alimento não muito saudável. É, porque elimina toxinas, né? O sofrimento do animal. E outra coisa, a criação de gado, ela polui o planeta, né? Porque emite muitos gases tóxicos. Então a gente pode ter uma consciência sobre o meio que a gente vive. Então nós temos que mudar isso, né? O respeito aos animais engloba todas essas situações. É o respeito ao próximo. E esse próximo também é o animal. E até mesmo no alimento. Quando você se alimenta de um animal, que você tem a gratidão por ele. Sim, a gratidão é muito importante. Porque ele, como um princípio inteligente, um princípio inteligente em evolução, vai sentir o nosso agradecimento, né? Sim, sim. Então que a gente agradeça sempre essa função do animal, né? Na nossa vida. A gente dividir essas experiências, né? Porque a gente agradece a companhia dele, né? Sim. A gente tem gratidão por ele, por ele nos fazer companhia, por ele estar conosco, né? Então que a gente também agradeça quando a gente se alimenta de um animal. E há também pesquisas e estudos sobre o poder curativo da companhia dos animais, né? Quantos animais, por exemplo, visitam pessoas em hospitais, né? Crianças, idosos. Os acompanhantes dos deficientes visuais. Dos deficientes visuais. Então é belíssimo esse trabalho que os animais fazem na vida da gente. Muitas crianças deficientes mentais, né? Assim, que tem a deficiência mental, são tratadas com os animais. São, inclusive andam a cavalo, existe um tratamento desse contato. Esse contato é provado que traz muitos benefícios para a saúde. A minha neta mais velha, ela diz que quando ela crescer, ela vai cuidar dos animais. Olha que bonitinha. Ai, que legal, ela vai ser veterinária. A gente fala, você vai ser veterinária? Não, vovó, eu vou cuidar dos animais. É ótimo. Ela ainda não associou veterinária com cuidar dos animais, né? Então, isso é muito bom, né? Essa nova geração. Essa consciência. Não, mas essa nova geração trazendo esses conceitos importantes. Sem dúvida. Para mostrar para nós, exemplificar para nós. Exemplificar. Bom, esses livros também vão estar em promoção? Também vão estar em promoção. A coleção Marcel Benedetti, em especial Todos os Animais Merecem o Céu, que foi o primeiro, né? Em homenagem ao Marcel, esse trabalho belíssimo que ele desenvolveu. No mês de dezembro, vai estar em promoção no site da Mundo Maior. Pode presentear, porque no mês de Natal é um ótimo presente, né? É acessível, um presente que vai ficar lá com a pessoa, esclarecer. Então, entra lá no site da Mundo Maior, www.mundomaior.com.br e pode conferir essa promoção dessas obras. Muito bom. Muito obrigada, Erika. Eu que agradeço mais uma vez. E se você quiser nos inscrever, repensar arroba tvmundomaior.com.br Ou se quiser assistir a este ou a outros programas, acesse youtube.com.br tvmundomaior ou facebook.com.br tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá. E se você quiser assistir a este ou a outros programas, acesse youtube.com.br tvmundomaior.com.br E se você quiser assistir a este ou a outros programas, acesse youtube.com.br tv